TV Mers! Continuando a nossa temporada de Páscoa maravilhosa. Hoje farei um ovo que eu sempre tive muita vontade de fazer e de comer, que é um ovo trufado de maracujá. Um ovo branco com uma ganache trufada e uma moça de maracujá bem cremosa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a casquinha do ovo branco de chocolate. Então pra isso a gente precisa temperar antes esse chocolate. Eu vou ensinar pra vocês a temperagem de novo, de um terço, dois terços, só que dessa vez com o termômetro. Qual que é o ideal da temperagem? A gente aquecer o nosso chocolate de 40 a 50 graus, o ideal é mais ou menos uns 45, 46. Depois a gente diminui a temperatura pra 28, 30 e a gente estabiliza em 33, quando você fica muito tempo trabalhando com chocolate. Mas o ideal é vai até 46 e diminui pra 28, 30. Então pra fazer isso a gente vai primeiro derreter dois terços da quantidade total de chocolate branco no micro-ondas de um em um minuto até derreter por completo. Só fica de olho porque o chocolate branco tende a queimar muito rápido. Derreteu, se você colocar o termômetro ele vai apontar mais ou menos de 46 a 50 graus. E aí a gente já coloca um terço do chocolate que a gente deixou reservado pra baixar essa temperatura. Já temperado, coloque em uma forma de ovo de Páscoa. Tenha certeza que o chocolate tá em volta da forma inteira e freezer. Então pra ganache a gente vai colocar em um bowl o chocolate, o creme de leite e levar pro micro-ondas de um em um minuto até derreter a mistura por completa e ficar super homogênea. Derreteu tudo, coloco o conhaque, mexe bem e reserva. Ju, não consumo bebida alcoólica. Preciso colocar? Não precisa. Eu acho gostoso porque ele dá uma quebrada no doce. E o último processo que é o mousse de maracujá muito fácil. A gente vai misturar o leite condensado com o suco concentrado de maracujá, creme de leite e por fim a gente vai colocar a gelatina já hidratada. Agora a gente vai mexer bem com o fuê pra não formar gruminhos nenhum e vai reservar até a hora de usar. Esse tempo que a gente fez esses dois processos já foi o tempo do seu ovo ficar perfeito. Agora você retira o seu ovo do freezer e a gente vai iniciar a montagem na própria forma do ovo mesmo. Passe primeiro uma camada de ganache no seu ovo inteiro e depois coloque o mousse de maracujá em freezer por pelo menos uma hora e meia. E quando tá no freezer pergutinha do TPM, esse ovo ele é feito de três coisas maravilhosas. Que juntas na sua boca fazem a explosão do mundo inteiro. Eu já tô brega, hein? Tá brega. Nossa, o que aconteceu? Acordei brega. Porque nesse ovo vai chocolate branco que eu adoro, uma ganache trufada e a mousse de maracujá maravilhosa. Mas quero saber de vocês essas três coisas. Qual é a sua preferida? Hashtag chocolate branco, hashtag ganache trufada ou hashtag mousse de maracujá? A do Vitor é mousse de maracujá? Eu acho que é ganache trufada. Sério, amor? É porque é trufada. Se fosse só pura ganache, não. Você ia preferir a mousse de maracujá, né? Eu gosto dos três e eu vou colocar uma hashtag aqui embaixo, os três. Depois aproveita, like nesse vídeo, que tá lindo e merece pra gente começar a segunda-feira super feliz. Se inscreve no TPM pra ajudar a gente e também ativa o sininho. Seu ovo saiu do firme... Do firme. Seu ovo saiu do freezer, com certeza a sua mousse já tá bem, bem, bem consistente. Então vai ser super fácil de desenformar. E aí coloca um pouquinho de maracujá da própria fruta por cima pra dar uma quebrada no doce. E ótima TPM, em boa companhia desse ovo. E aí coloca um pouquinho de maracujá da própria fruta por cima pra dar uma quebrada no doce. E aí E aí